Oi turma! Eu peguei, não sei o que aconteceu comigo, cara Eu tô com muito frio, me tá dando uns calafrios Eu acho que depois do jogo eu vou parar lá no hospital Pra ver, porque eu tô mal Pai do céu, junto hoje Olha o São Paulo Nem na hora do jogo, tá frio aqui Mas não tá tanto como eu tô sentindo Mas vamos lá, tricolor, bora! São Paulo vence hoje, 2x0 Vamos lá! A linha de furo Você imagina um esporte indo pra dentro São Paulo, rapaz? O esporte característico é o tipo que gosta de jogar com a bola A primeira resposta é Três zagueiros mesmo, o Alisson Tassiano com o zagueiro pela direita O que não é uma diferença tão grande pra estrutura com bola Geralmente o oito lado acaba ficando O zagueiro, o lateral, que fica mais na base Hoje ele vai ter liberdade com o ala Tá louco? Ô! Tá louco, pai! Pelo amor de Deus! Vamos, pô! Caralho! Olha o São Paulo, olha o São Paulo! Olha o São Paulo! O cruzamento do Luciano, o corte do Thierry, o cruzamento do Luciano parou no zagueiro do esporte São Paulo tá bem, ó, de novo São Paulo tá bem, o Caleri errou um gol, o Caio Paulista errou outro São Paulo, ó! Ó o São Paulo tá bem-no List! Ó o São Paulo, ó! Ó, ó! Ô golaço, golaço, golaço! golaço, 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 golaço golaço, golaço, golaço Michel Araújo golaço, menino golaço tricolor golaço tricolor golaço, vamos São Paulo São Paulo de Dona e Bagiola vamos vamos São Paulo está bem no jogo, o Sport errou uma vez São Paulo errou as três bolas São Paulo já tem para marcar as três ó, ó o toque Luciano Luciano, Michel Araújo, Michel Araújo foi, tirou dois, deixou no chão, golaço vamos São Paulo golaço, golaço, golaço golaço, golaço golaço, 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 golaço rapaz, Michel Araújo São Paulo 1x0 e a classificação está bem caminhada vamos São Paulo de Dona e Bagiola golaço, moleque é bom de bola vamos tricolor 3x0, placaranguelegrado 3x0, 1x0 aqui no Burubi vamos, porra turma, 43 minutos São Paulo está bem no jogo o jogo está controlado agora tem um escanteio para o Sport aqui 43 minutos São Paulo teve chance até para fazer o segundo gol ele bate o escanteio tem boa bola parada escanteio para o Sport conseguiu fazer o corte o Diego pegou de primeiro ai ai gol é defesaça do Rafael mas o Sport empatou mano, o cu tinha que virar o tinha que virar o primeiro tempo 1x0 tinha que virar o primeiro tempo 1x0 que bota a mano, o cu pum os caras estão dormindo o Rafael catou a defesaça tem que virar o tirou acho que o Diego Costa tirou de primeira não estava impedido não estava bem de trás o cara marcou não estava impedido não gol gol do Sport 1x1 tinha que virar o primeiro tempo 0x1 1x1 1x0 para o São Paulo era melhor né caralho vamos lá vamos lá está louco está dormindo a turma dormiu o cara veio sozinho de trás porra está louco foi gol foi gol legal começou o segundo tempo com o Sport em cima eu estou ruim para caramba começou o segundo tempo com o Sport está em cima irmão o Sport está em cima de São Paulo sentei para o Sport olha o gol nossa mano gol do Sport está louco o cara tem que prestar atenção cara está louco meu Deus do céu jogo tranquilo olha Donival ajeita o time porra deu até calor em mim agora está louco porra que bosta caralho porra nossa senhora que bosta olha lá está louco meu irmão já era meu irmão agora vai ter que fazer com o gol cara que eles vão vir para cima meu irmão do céu olha o São Paulo cara nossa senhora mano do céu está louco o Sport virou irmão tem que prestar atenção gente prestar atenção não está louco que caralho gol do Sport 2x1 começa a segurar o tempo falta um gol ele vai para os pênaltis acorda 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 que time que time ladarenta que time ladarenta jogo normal tranquilo e os caras falam dessa aqui do Leval trocou entrou Marcos Paulo entrou Elton Rato e entrou Arboledo Diego Costa pior o Rafinha também está mal time São Paulo meu irmão rapaz do céu São Paulo Copa Brasil não combina não combina jogo tranquilo olha o que os caras fizeram deixaram o jogo chato pra caralho 27 minutos tem jogo pra caralho levanta aí rapaz levanta treinador tem sempre aquele jogador bagre que ele ama o Dorival é o Alisson o Dorival não tira o Alisson de jeito o Rogério tinha os bagres lá que ele adorava e agora o Dorival é o Alisson não tira o Alisson de jeito todo mundo vê que o Alisson é uma merda ele não tira parece que o Alisson vai sair agora porque ele caiu acho que machucou ele porque ele não tirou não tirou o Luciano tirou não sei quem tirou não sei quem e o Alisson continua o Alisson não faz nada só toca pra trás alô ele deu uma bola deu uma cabeçada hoje quase fez o gol mas tá louco quase não dá eles cantei pro esporte cantei pro esporte irmão aí ó vamos ver só dá esporte só dá esporte no jogo só dá esporte o time morreu Dorival e aí dá cachado os caras aí time morreu eu falo o time São Paulo é limitado todo mundo sabe voltou a jogar legal tudo mas é limitado deixou um jogo de boa um jogo chato dele tranquilo ai ai a merda que os caras fazem eu sou Rafinha onde é Rafinha meu irmão Rafinha do céu e ainda criticando torcedor falando que torcedor não pode ser não pode torcer pro São Paulo que o São Paulo não caia criticando o torcedor você é outro joga bola rapaz esquece a torcida 40 escantei pro esporte puta que pariu tá louco meu irmão o time tava com a classificação ganha rapaz nossa senhora quer ver escantei pro esporte 48 minutos puta eu tava ruim já melhorei desgraça rapaz que bosta já era já era tá eliminado São Paulo tá eliminado São Paulo tá eliminado foi pros pedos São Paulo tá eliminado tomou um gol nossa que desgraça de time que time louco que time sem vergonha rapaz ei time lazarento rapaz que merda mas é pra prender rapaz olha tá louco que isso já era vai ser eliminado vai ser eliminado e com todos os médicos porque não jogou nada no seguro tempo olha já era ô manucu manucu time lazarento voltou ao normal esse time time do São Paulo é feio velho time do São Paulo é feio cara time do São Paulo é feio vai ser eliminado cara porque agora mano já era vai pros pênaltis mas é difícil porque agora pressão toda o São Paulo o time totalmente o time do São Paulo é feio o time totalmente despreparado ganhou os jogos sem perder o time é feio em São Paulino reclamo de vila do Pato e do Marinho é feio porque agora mano o momento psicológico tá todo abalado e o esporte tá com psicológico lá em cima já era foi pros pênaltis eu acho vamos torcer tá louco nossa nem a bola a televisão travou a televisão travou cara a televisão travou vai cagar vai cagar a TV desgraça a TV travou na hora do pênalti na hora do pênalti ainda bem que travou que eu não gosto de ver pênalti essa bosta travou essa bosta porra manucu rapaz porra caralho eu tenho que acompanhar aqui tá louco porra caralho ai agora o jogador do esporte vai bater o pênalti que merda tá louco porra vai porra travou nem sei quando tava cobrando o pênalti nem sei ai ai ó ai Rafael cata bata essa bosta ai cata bata essa bosta hein catou porra catou porra vamos porra catou caralho tomando culo ó galera vai 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 gol porra gol porra vamos são paulo gol galera nem sei quanto tá cobrança nem tem quanto tá ó Rafinha vai Rafinha jogou nada hoje hein Rafinha jogou nada hoje vai vai fazer vai fazer faz 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 bateu gol 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 acho que tá 4x2 pro São Paulo 4x3 alguma coisa ai porra ai ai forte converteu aqui tá 4x3 forte converteu mano quando o Pablo Maia tem que fazer se o Pablo Maia fizer acaba o São Paulo classifica creio em Deus pai ele tá louco nossa aí olha se o Pablo Maia quase caguei na calça eu tava com febre não sei vai vai fazer vai fazer classificar alô ai a pica aí falou faz fez classificando porra caralho que não pode né irmão mas que não pode acontecer o que aconteceu hoje é uma vergonha você não tinha nem tá louco não vai fazer o que aconteceu hoje cara o time morto no segundo tempo ai se fuder rapaz time morto no segundo tempo não deram um chute no gol deram um chute no final uma vergonha porra o time é limitadíssimo o time do São Paulo o time do São Paulo é limitado tem torcedor que reclama de Vilpato e Marinho ah faça-me um favor classificado ainda bem porra um monte de gente ainda tá preparando os memes aqui ó aqui lá vai cagar vai cagar na puta que pariu secou e se fudeu ai a merda secou e a porra caralho aqui pra quem secou vai cagar e no mato rapaz porra passamos passamos porra merda tá louco meu irmão porra pelo amor de deus hein cara pelo amor de deus é São Paulo voltou ao meu irmão hein que segundo tempo de merda rapaz tá louco caralho porra eu com febre aqui acho que eu tô com febre acho que eu tô passando mal quase tá lá eu acordei até o gato aqui tá louco porra faz uma porra dessa rapaz meu irmão do céu tá louco rapaz porra vem seu jogo aí ó segundo tempo não jogou nada rapaz até bom perder também até bom perder classificou picacado esse negócio de Dori Maldiola de Dori Brau Dori Brau é o caralho tipo São Paulo é limitado irmão mas passamos classificamos graças a deus tá louco pelo amor de deus cara que segundo tempo de merda que esse tipo é hoje tá louco rapaz porra passamos mas tá louco creio creio teus pai que porra de pênalti rapaz porra jogo tranquilo cara você tá louco e pra você secou seca mais pode dormir agora vai secar o Flamengo pro Bileza secou achou ele tava pronto pra mandar os vendas tava pronto ele tava pronto vai cagar rapaz vai secar outro lado passamos mas pelo amor de deus Torival até quando ganha o São Paulo até quando perde o São Paulo ganha o São Paulo e Torival o São Paulo Obrigado.